Olá, que bom ter você aqui no nosso canal! Realizar a faxina da casa é algo que divide opiniões, né? Tem gente que ama, mas tem gente que não gosta tanto assim. Mas o fato é que pra uma faxina acontecer de forma bem tranquila, o ideal é ter organização, planejamento e utilizar produtos certos pra ter mais praticidade e eficiência. Eu sou Bruna Leal, influenciadora digital, e neste vídeo eu vou te dar umas dicas que vão te ajudar muito no processo de limpeza aí da sua casa. Eu vou te mostrar sete passos pra você seguir, pra você fazer uma faxina prática e muito eficiente. Primeiro passo, recolha tudo o que estiver espalhado pela casa e guarde cada coisa em seu devido lugar. Use organizadores pra isso. Esse simples ato te ajuda a ter mais clareza na hora da limpeza e tira aquela sensação chata de desordem. Antes de iniciar a faxina, reserve tudo o que você vai usar de produtos pra fazer a limpeza. Aqui em casa, eu utilizo esse balde oval, onde nele encaixa perfeitamente esse balaio, onde ficam todos os produtos de limpeza que eu preciso. Dessa forma, você vai carregar esse balde pra todos os ambientes da casa durante a limpeza. E isso evita que você tenha que ficar pausando toda hora a faxina pra buscar algum produto. O uso de caixas organizadoras em diversos ambientes da casa facilita muito na hora da faxina, porque na hora de mover os itens pra limpar a área, você não vai precisar tirar de um em um. Basta tirar cada caixa e isso já agiliza muito a limpeza. O uso do pulverizador também é essencial pra limpeza de superfícies, junto com esse paninho, que é ótimo pra captar sujeiras. Use um pulverizador pra cada ambiente. E pra facilitar ainda mais no dia a dia, já deixe cada pulverizador em seu local devido, já com o produto que você costuma usar. Quem tem aspirador de pó sabe que ele é um grande aliado aí na hora da faxina, né? Porque ele faz uma limpeza no chão realmente muito eficiente. Então, depois de aspirar todo o chão, finaliza a limpeza com o Mop Spray. Bom, para finalizar a faxina e deixar a casa supercheirosa, coloque em um pulverizador, água e amaciante e aplique sobre cortinas, sofá, tapete, enfim, tudo que for de tecido aí que tiver na sua casa. O ambiente fica muito perfumado. E uma boa faxina tem que resultar naquele cheiro maravilhoso que fica na casa depois, né? Que dá aquela sensação boa de paz e dever cumprido. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas dicas? Você faz sua limpeza usando essas ideias? O que você mais costuma usar aí para fazer a faxina de sua casa? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você gosta de dicas para donas e donos de casa, de organização, de ambientes, se inscreve aqui no canal da Sanremo para receber as notificações de vídeos novos. Um beijo para você e até o próximo vídeo.